E aí, DJ Mandrake, tá passando no meio do baile, o trenzinho da putaria Só sou cada concentrada no grilo dessa nóvia Tá passando no baile, o trenzinho da putaria E flexiona, xereca, que eu vou te empurrar a pica Flexiona, xereca, que eu vou te tacar Ela joga xerequinha, xerequinha, ela joga xerequinha, joga Só sou cada concentrada no grilo dessa nova Quando eu tiro ela pede e bota Quando eu boto ela pede e tira Quando eu tiro ela pede e bota Quando eu boto ela pede e tira Quando eu tiro ela pede e bota Quando eu boto ela pede e tira Quando o paredão toca ela joga xerequinha Xerequinha, ela joga xerequinha Joga, ela joga xerequinha Xerequinha, ela joga xerequinha Joga, ela joga xerequinha Xerequinha, ela joga xerequinha Joga, tá passando no baile O trenzinho da putara e reflexiona Xereca, que eu vou te empurrar a pica Flexiona, xereca, que eu vou te tacar Reflexiona, xereca, que eu vou te empurrar a pica Flexiona, xereca, eu vou te tacar Ela joga xerequinha, xerequinha, ela joga xerequinha, joga Ela joga xerequinha, xerequinha, ela joga xerequinha, joga Ela joga xerequinha, xerequinha, ela joga xerequinha, joga